É hora de Piedas com Danica Mas não era com Brad e Tony Eu sou a única com o número 10 Eu também Bem galera, espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo aqui Que faz o retorno do canal Que é o de Piedas com Danica É o novo quadro que a gente vai fazer aqui pra vocês Que é Piedas com Danica E vocês aí nos comentários Mas vai ter Piedas com Brad e Tony Na verdade vai ter sim É, vai ter E eu também vou ver Bem, então é só isso E o porquê eu demorei É por causa que eu tava trazendo novos personagens Que eu vou fazer participação especial Sim, vai ter personagem que vai fazer participação especial Uhul Então Agora já deu um minuto de vídeo Então tchau E até a próxima Falou 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 E não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais Se inscreve no canal E não se esqueça de se inscrever no canal E não se esqueça da einha